Vocês estão vendo isso? Isso é a recepção do prédio que eu trabalho. Isso aqui é o pessoal do MST, tá? Que invadiu aqui desde de manhã e a gente está tendo que que entrar pela porta de trás, porque eles invadiram a recepção da Caça Econômica. Veja aí. Veja aqui. Veja aqui. Veja aqui. Veja aqui. Veja que absurdo. Uma palhaçada isso. Cobre, viu? Uma palhaçada. Obrigado.